Oi, gente! Tudo bom? Gente, hoje, né, pra minha surpresa, eu recebi todas essas doações de violetas. Gente, eu tenho uma... eu conheço uma moça que ela tem... ela vende flores na feira, né? E, às vezes, ela tem algum simbídio que não é tão caro e eu pego, né? Às vezes, eu vou na feira e meu esposo comprou uma lá, pagou, acho que, 25 reais e me deu de presente. E acabou que eu comentando com ela sobre o meu canal, aonde eu chego, gente, eu divulgo, né? Eu falo e ela disse que foi lá, viu que eu gosto de orquídeas e também de violetas. Aí, então, gente, ela me perguntou se eu aceitaria as doações, né, de violetas e de vasos, de vaso, né, vaso pra plantar. Gente, eu fui até a casa dela buscar. Olha aqui, gente, que coisa linda que ela me doou, as violetas, gente, olha. Algumas têm flores, outras estão com botão pra sair, umas estão assim, gente, ó. Sabe por quê, gente? Ela trabalha demais. Ela não tem tempo de estar cuidando. E ela disse que ela adora dar esse tipo de coisa, de planta, pra quem cuida. E ela viu que eu tenho muito carinho. Ela falou, agora eu vou passar todas pra vocês. Porque a pessoa que ela passava, né, ela disse que ficou muito doente, não tá nem andando, né? Então, ela falou assim, agora eu passo pra você, né? Porque a pessoa não pode vir aqui buscar e nem ela pode levar. Aí, gente, chegando lá, eu descobri que ela tem muita planta, sabe? Aí, ela me mostrou, ela me deu essas mudas aqui, ó. Eu não sei o que que é. E ela pediu até pra perguntar, né, se alguém conhecer, passar o nome, que ela também tem e não sabe. Olha, gente, a arte floral aqui, tá vendo, ó? Já tá com a arte. Olha a maneira da raiz dela, ó. Tá vendo? Está com a artezinha aqui. E ela enrama toda, sabe? Se ela vai caindo pra baixo, descendo aquelas artes, com as flores. Ela não solta aquela flor grande. As flores delas são bem pequenininhas, gente. E eu tenho aqui uma coisa pra mostrar pra vocês. Gente, olha só o que ela me deu. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, gente. Olha aqui. Olha que coisa encantadora. Ela me deu essa... Aqui é orquídea, eu sei. Gente, ela me deu isso aqui, essa orquídea. Só que eu não sei o nome dela. Olha o tamanho dessa raiz, olha. Olha aqui. Ela me deu essas mudas aqui. E eu não sei, gente, que orquídea é essa. Então, tá bem. Eu pergunto pra vocês, pra você, né, que sabe. Eu postei um vídeo ontem, gente. Mas hoje eu vou ter que postar esse vídeo de novo. Porque eu preciso descobrir que tipo de orquídeas são essas, viu? Ela dá uma flor rosa bonita que eu vi lá, né? E ela solta aqueles... A arte dela é bem assim, ó. Compridona. Aqui é uma arte, ó. Que tá meia seca. Olha o tamanho dela, ó. Tá vendo? Aqui é como se ela fosse soltar um cake. E ela solta cake na arte, assim, ó. Tá vendo? Aqui foi uma flor que ela já deu. E a flor dela é grande, bonita. Tá vendo o tamanho da arte? Olha, gente. As raízes dela como que tá. Lindas, lindas. Gente, eu fiquei assim, sabe, encantada. Muito feliz com a Rose, né? Eu, assim, gente, eu fico assim, pensando, né? Ainda existe, ainda existe pessoas boas, gente, nessa vida. Nesse mundo ainda tem pessoas que faz caridade. Gente, olha aqui que ela me deu, tá vendo? Ainda não limpei, ó. Mas olha as raízes. Ela me deu e eu quero saber, gente, se é um orquídea. Olha só. Olha o tamanho da arte que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Gente, olha só. Ó, é a arte dela. Olha o tamanho, tá vendo? Aqui, ó. Começa a sair as florzinhas bem pequenininhas. As florzinhas branca. E bem... Mas pequena mesmo, gente. Pequena mesmo. Bem branquinha. Branquinha com vermelho e bem pequenininha. Mas é encantadora. É muito linda. Gostei. E eu trouxe, não sei se é um orquídea, gente. Mas se não for, mesmo assim, ela é linda. E ela me deu, gente, essas mudas aqui, ó. De dendobre, ó. Tá vendo? Estava tudo jogada lá, ó. Ela perguntou se eu queria trazer. Até sair no cake. Tá vendo, gente, ó? Cake aqui, ó. Saindo. Lá no chão mesmo. Ela falou assim, ela não tem tempo de cuidar, né? Então, tava lá no chão. Ela falou pra mim, você quer levar? Eu falei, quero. E ela me deu. Gente, e tem essa daqui também, ó. Essa aqui ela me deu. Essa aqui ela falou que é linda. Essa daqui ela me disse que a amiga dela trouxe pra ela. Aí ela me falou o nome do lugar. Acho que nem do Brasil. Não sei de onde que é. É um nome estranho. Então, ela me deu. Olha aqui a folha dela como é que é, gente, ó. A folha dela. Olha a maneira da raiz dela como é que é. A batata. Ela cortou, né? E me deu. Ela me disse, gente, que ela sai uma arte bem fininha. Fininha mesmo e comprida. E no final da arte, ela solta uma flor branca com quatro pétalazinhas fininhas. Mas ela disse que é uma flor encantadora. Que ela acha que é uma orquídea. Porque diz ela que é muito bonita e é bem diferente. Que ela nunca tinha visto. Quando a amiga dela trouxe pra ela, ela se encantou quando ela soltou a flor. Ela disse que é uma arte bem fininha. A arte vai crescendo, né? Bem fininha. E ela fica alta. Aí ela solta uma flor só. Ela disse que ela solta uma flor bem aberta, bem grandona e branca. Branca com um pouquinho de rosa. Ela disse que é muito linda. Que eu posso plantar. Que eu vou amar. Mas eu queria saber, né, gente, se é orquídea. E, gente, tem aqui uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Não repara a bagunça aqui não, viu, gente? Olha aqui. E eu andando, né, lá com ela. No meio das plantas dela. Ela pediu pra que eu ajudasse pra pegar os vasinhos, né? Que ela queria me dar. E ela... Eu falei pra ela assim, ô, Rose. E essa muda aqui? Ela, isso aí eu vou jogar fora. Eu vou fazer uma limpeza, né? Eu vou jogar fora porque... Foi uma falianópolis que eu plantei aí. E... E não vai pra frente não, menina. As lesmas comeu. Então eu vou arrancar tudo e vou jogar fora. Mas eu, gente, comecei a observar que ela tem raízes verdes aqui, ó. Tá vendo? Eu falei pra ela assim, Rose, essa orquídea não está morta. Ela falou assim, então leva. Gente, eu vou colocar ela. Igual eu fiz o processo com aquela lá do algodão. E vocês vão ver que ela vai me dar resultado, viu? Ó, parece que está morta. Mas se você ver, ela tem raiz verde. Ó aqui, ó. Tá vendo? Eu falei, não, Rose, eu vou levar pra mim. Peguei do chão, gente. Do chão. Jogada no chão a bichinha. Peguei, trouxe e vou cuidar. E vocês vão ver que ela vai brotar alguma coisa aqui. Gente, e é isso aí que eu quero mostrar pra vocês hoje. Olha aqui. Eu tenho que adubar todas essas violetas. Tem muitas aqui, gente, que tem três mudas e um vaso só. Tá vendo, ó? Vou ter que separar, né? E eu tenho paciência pra isso. E eu quero dizer pra vocês, gente, que eu estou muito feliz. E a cunhada dela ainda pediu pra que ela, né, me perguntasse se eu aceitaria a doação. Ela quer me doar, gente, uma caixa com vandas. Muda de vandas. Vanda. O que é vanda? Eu falei, eu não acredito. Ela falou assim, você aceita? Eu falei, eu aceito. Mas é claro que sim, né? Gente, eu fiquei tão feliz. Muito feliz mesmo. Porque ela falou assim, sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que você cuida. Gente, é uma coisa... É uma dádiva de Deus. É um dom lindo que Deus dá pra gente. E Deus ainda usa as pessoas pra nos abençoar, pra nos ajudar. Não é verdade? Gente, eu estou muito feliz. Hoje eu não poderia deixar, né, de compartilhar com vocês essa alegria. Gente, veio tudo, chegou tudo agora aqui na minha casa, ó. Tudo agora, viu? Não é aquelas minhas, não. Vou fazer partilheira bem grande pra poder estar colocando elas. Viu, gente? Por hoje, gente, é só. Vou adubar ela depois, daquela maneira que vocês sabem. E ela ainda me deu uma muda da... Daquela... Oncidium. Oncidium. A Cherie Baby. Falei certo, né, gente? A Chocolate. Eu já tenho aqui, mas ela quis me dar e eu aceitei, né? Eu não ia falar que eu não queria, porque ela é um amor de pessoa. Um beijo, Rose, pra você. Um beijo, Rose, maravilhoso. E amanhã, logo cedo... Não, domingo cedo, eu vou estar na sua casa, viu? Pra gente poder conversar. E, gente, é uma pessoa assim maravilhosa, Rose, viu? Gostei muito de conhecer. Gostei mesmo. Mora perto de mim, né? Não pertinho, mas dá pra ir andando. É uma caminhada boa. Mas eu gosto de andar. Gente, um beijo, Rose. Gente, é muito bom você fazer amizade. É bom você chegar nos lugares e você falar... Olha, eu tenho um canal no YouTube. Vai lá, né? Dá um joia. Compartilha. Comenta. Passa pros seus amigos. Né? É muito bom. Gente, e aonde eu chego, eu divulgo o meu canal. Viu? Aonde eu chego. As pessoas acham que até estão abusadas. Aonde eu chego, eu falo... Olha, você foi lá? Você não foi. Eu não vi seu comentário. Então, gente, eu sou muito cobrada. Alguém faz. As pessoas falam comigo. Mas você fez um vídeo. Não mandou beijo pra mim. Então, por isso eu falo, gente. Beijo pra Luzia. Beijo pra Rose. Beijo pra todo mundo, gente. As pessoas me cobram muito beijo, gente. Acho que eu sou beijoqueira. As pessoas me cobram muito beijo. Beijo, beijo, beijo. 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 Beijo.